Seguinte amigos, eu estou aqui no bairro de Cascador, onde eu resido. A gente está observando essa luz já há algum tempo. Parada. Está parada, não é estrela que ela está em uma baixa altitude. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Está totalmente parada, não é estrela que está baixa. Está na altura das nuvens. Vou tentar dar um zoom aqui. Mãe, não gostei. Ele se mexe. Muito estranho, gente. Olha, estou aqui. Espera aí, filho. Espera aí. Vendo aqui. Agora vou dar um zoom melhor. Ele está se mexendo para cima e para baixo. Vou dar um zoom agora. Dá um zoom. Gente, é incrível. É incrível. Estou assustado. Está parado e ele se mexe para frente e para trás. Olha. Olha. Uma rapidez absurda. Vou buscar e ele... Gente, eu não sei mexer em celular. Eu não faço... Eu não faço nada de... Eu não entendo de computação gráfica. Olha a bolinha. Olha aqui, mole. A bola no zoom. Olha como se mexe. Olha. 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 O que é isso, cara? O que é isso, gente? Alguém que pode me dizer aí, galera, se isso é um UFO. Isso nunca apareceu aqui. Olha. Eu estou aqui em maior encascadura. Vou dar outro zoom aqui, cara. Que parada estranha. Olha como é que ele se mexe. Olha, cara. Que coisa estranha. Olha. Eu vou dar... Olha. Que coisa esquisita, mole. Gente, eu vou acompanhar aqui. Porque eu estou cansado de segurar o celular aqui. Mas fica aqui o meu registro aqui. Para os... Os ufólogos. Para as pessoas mais interessadas. Ufologia aí, falou. Para me dar uma resposta aí. Vou postar no YouTube.